Tome posse da sua, abençoe hoje aqui Aleluia, as famas glorificam a Deus, amém irmão? Fica de pé, glória a Deus, fica de pé Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Nós estamos alegres por mais uma madrugada, amém? Na presença do Senhor Jesus Amém irmão, o Senhor nos preparou esse dia Louvemos o Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu Amém, estamos aqui hoje Passando mais uma madrugada na presença do Senhor Né irmão, oportunidade essa Que muitos não querem mais, né? Aleluia, muitos querem e não podem estar Aleluia, e muitos já não tem mais essa oportunidade Né, de estar aqui, né irmão? Passando um dia, uma madrugada, uma noite Na presença do Senhor Jesus E pra nós isso é motivo de alegria Porque podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou Amém irmão? Louvado seja Deus e por isso estamos alegres Aleluia, então nós temos todos os motivos Para estar aqui, aleluia Hoje, né, nessa madrugada Adorando o nome do Senhor, amém? Aleluia, que Deus possa abençoar a sua vida Né irmão? Vigília é propósito, amém? A Bíblia vai dizer que aquele que me busca De madrugada, esse me acha, amém? Aleluia, então se você veio aqui buscar Jesus Ele está aqui, buscar a minha não tem nada Aleluia, se tu veio vigiar Tu vai sair daqui confuso Se você veio buscar Jesus, tu vai receber, amém? Aleluia, o que é vigilante O que vigia é o capeta Aleluia, Jesus dá vitória Então se tu veio buscar a presença A unção, o poder de Deus Aleluia, ele está aqui hoje Nessa madrugada para te dar vitória Aleluia Se você ver fulano, ver cigano, ver bertano Um coleguinho, um amiguinho Aleluia, você não recebe Mas se tu veio com propósito Aleluia, você vai sair daqui cheio Amém irmão? Sim ou não? Sim ou não? Porque ele vai dizer a Bíblia Que ninguém que vem a mim Volta de mão vazia Então se o Pai prometeu Que ninguém que vem a ele Vai de mão vazia Então se tu veio aqui buscar Tu está levando Amém ou não amém? Então abre a tua boca Glorifica a Deus Exalta o nome do Senhor Jesus Porque são essas oportunidades Que ele nos dá Que nós temos que abraçar Aleluia Aleluia Eu quero meditar também com você aqui Sobre Maria Sobre o privilégio de Maria ser escolhida Vem Olha para quem está do seu lado Diga para ela assim Ser escolhido Não é coisa muito fácil Aleluia Se escolhida é difícil Aleluia Maria foi bem-aventurada A Bíblia diz que em meio a muitas mulheres Maria foi escolhida Existe muita gente por aí O que está mais brotando aí É pastor É pastora É uma porção de coisa Só que ser escolhido Não é que eu sei que é melhor do que ninguém não Viu irmão Ser escolhido é diferente Meu Deus Tem gente que unge porque é amigo Tem gente que unge porque é idadismo alto Tem gente que unge porque Quem abriu um comércio Não quer abrir inglês Quer abrir comércio Tem gente que unge Aleluia Porque cismou que é missionário E acabou Ninguém tinha da mente Começou ontem Já quer ser missionária Já quer ser pastor Aleluia Não tem uma Bíblia Descobrida É provado Não quer mais ser provado Não quer mais passar Por uma escola dominical Por debaixo De uma autoridade Né Acertou Jesus ontem Meu mistério está atrasado Meu mistério Meu chamado Que Deus tem comigo Né E depois cai o carro Bate na parede Está lá no mundo desviado Né Ser escolhido Não é fato Porque tem a sua qualidade As suas escolhas Mas também tem os seus processos Aleluia Maria sofreu dois processos Da calúnia Porque vai dizer A Bíblia que ela é virgem E José era seu marido Imagina você Numa cidade de Nazaré Uma mulher virgem Está grávida Olha como aquela mulher Sofreu Né irmão Quanto da calúnia Ela passou Quanto da perseguição Outra coisa Gerar Jesus Para morrer na cruz Quem é mãe Que quer perder o filho Ninguém né irmão O ador do sofrimento Então ser escolhido Não é fácil Sabe a sua Bíblia E diz assim a palavra Do Senhor Jesus A Bíblia vai dizer Lucas capítulo 1 Verso 26 Aleluia Diz assim a palavra do Senhor Aleluia E no sexto mês E no sexto mês Foi o anjo Gabriel Enviado por Deus A uma cidade Da Galileia Chamada Nazaré E uma virgem Despojada Como um varão Cujo nome era José Da casa de Davi O nome da virgem O nome da virgem Maria E entrando o anjo Onde ela estava Disse Salve a graciada O Senhor é contigo Bendita é tu Entre as Mulheres Está muito baixo Bendita é tu Entre as Mulheres E vendo ela Turbou-se muito Com aquela palavra Que considerava Que saudação Seria essa E disse-lhe então o anjo Maria Não temas Porque achaste graça Diante de Eu Diante de quem? Eu Interessante que o anjo Gabriel Já vai dizer Maria Olha Maria Tu foi escolhida Mas eu quero já te garantir Para tu não temer Eu Porque o Senhor é contigo Aleluia Diz assim E este que Em teu vento Concemerá E dará luz a um filho E porá o nome de Jesus Este será grande Será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus Dará o trono de Davi A seu pai E reinará eternamente Na casa de Jacó E o seu reino Não terá fim E disse Maria Ao anjo Como se fará isso? Que não conheça o varão E respondeu o anjo E disse-lhe Descerá sobre ti O Espírito Santo E a virtude Do Altíssimo Te E com a sua Sombra Pelo que também Santo Que de ti há de nascer Será chamado Filho de Deus Desde que também Isabel Tua prima Concebeu um filho Em sua velhice E esta já está No sexto mês Para aquela Que era chamada Aleluia Aleluia Porque para Deus Não há nada Impossível Então disse Maria Eis-me aqui A serva do Senhor Cumpra em mim Segundo a tua Palavra E o anjo Se ausentou-se Dela Senta dando glória Bate palma Para Jesus Bem forte Tem palma Para Jesus Tem glória aí Aleluia A Bíblia vai falar Irmão Sobre uma mulher Escolhida Sobre uma mulher Pobre Uma cidade Pobre Os discípulos Comandou com Jesus E disse Pode ver algo bom De Nazaré Uma mulher Desprezada Mas uma mulher Escolhida E a Bíblia Vai dizer Que o anjo Gabriel Aparece Diante Maria E anuncia A Maria Que ela foi Escolhida Entre muitas As mulheres Porque o seu Vente Conceberia Alguém De tão Grande Valia De tão Grande Glória Que seria Jesus Quem das irmãs Aqui Que não queria Conceber Jesus No seu Vento E o anjo Aparece Maria E lhe diz Salve a Graciada O Senhor É contigo Bendita É tu Entre as Mulheres A Bíblia Vai dizer Que Quando o anjo Aparece Diante Maria Maria Se espanta Porque Maria Não entende Tal coisa Que o anjo Vai anunciar Ela A Bíblia Diz Que o anjo Diz A Maria Maria Não temas Porque o Senhor Achou graça Diante de Deus Porque Achaste graça Diante de Deus E o que eu quero Trazer Essa palavra Hoje Aqui Para nós Que muitas Vezes Ser escolhido Não é algo Muito fácil Porque Deus Não faz Sepção Para salvar Mas para escolher Para certo tipo De situações Que Ele quer nos levar Ele não escolhe Qualquer um Verdade Se alguém Diz Que A sua escolha É igual A dela É mentira Porque Deus Chama cada um Para uma coisa Específica E tem gente Infelizmente Que não vai Suportar Porque não é só Escolher Tem o tempo Do processo Porque quando Você é escolhida Na realidade Você vai ser A graciada Mas também Você não vai ser Livre De sofrer A luta A desse jeito Porque a Bíblia Vai dizer Porque quem é dele É provado E quem é escolhido Sofre Quando o anjo Parece A Maria E diz para a Maria Viz Tu és Aventurada Diante de muitas mulheres O mesmo anjo Vai dizer Maria Mas não temas Porque o Senhor Deus É contigo Deus agora Já desperta A Maria Dizendo Olha Você foi escolhida Porém Não temas Porque o que há de vir Diante de você Vai ser algo Muito difícil Mas todavia O Senhor Já está te alertando Não tema A dificuldade O vento que vier Porque todavia Aquele que te escolheu Te garante Passar no processo Ei Aquele que te escolheu Vai passar contigo De mandada E vai dizer Para você Se passar pelo fogo Eu estou contigo Se passar pela água Eu estou contigo Se passar pelo vento Eu estou contigo Porque aquele que eu escolho Eu garanto Aleluia Aleluia Eu volto a dizer Que a Bíblia diz Que Maria era virgem Aleluia Ela foi escolhida Virgem entre as mulheres Que privilégio José Já era Seu esposo A Bíblia vai dizer Que na cidade de Nazaré Uma virgem Ficar grávida Imagina você No dia de hoje Alguém que você conhece Que se julga ser Uma pessoa pura Uma menina virgem Moça De repente Parece grávida Que comentário que é Não é irmão Que caluna Que essa jovem Vai passar Meu Deus Imagina Maria Gerar Jesus Nove meses Porque a criança Não nasce nem de dois Nasce até de cinco Não é irmão Mas Maria espera o processo Porque Jesus No seu ventre Tem o tempo Do seu nascimento E creio eu Que a notícia De Nazaré Era Olha A mulher de José Que estava Que era virgem Está grávida Meu Deus A notícia era Mas Maria Não é mulher de José Como é que pôr isso José cita Para todo mundo Que a sua mulher é virgem A notícia Eu creio Que se espalha Maria vai sofrer O período Da perseguição Sabe por quê? Só porque Ela era escolhida Tem gente Que está sofrendo Uma perseguição Uma calúnia Uma defamação Só porque Você foi escolhida E quem é escolhida Se destaca Sabia disso? Quem é escolhido Se destaca Quem é escolhido Tem diferença Quem é escolhido Incomoda Quem é escolhido Não é igual A todo mundo Quem é escolhido Não precisa Abajular ninguém Para crescer não Quem é escolhido É escolhido E acabou Quem é escolhido Quem é chamado Deus garante É onde você pisar A planta do teu pé Entendo eu que Maria Quando o anjo Gabriel Diz a Maria Olha O Senhor é contigo No tema Ele já vai alertar Maria Dizendo Olha Você vai gerar Jesus Porém Você vai ter que suportar o processo Isso Segura aí João Porque na realidade Irmão Eu falo de processo Eu digo processo Eu não digo luta Tem gente Que está passando uma luta Que não suporta o teu processo Meu Deus Porque o que é processo É processado E a gente entende Que tudo que é processado É amassado Tem gente Que não vai suportar o fogo Porque você está no fogo Mas ele não tem capacidade Para entrar Você vai ver Que a luta Do teu irmão É diferente da tua Porque talvez Você já está Numa moenda Mas aquela moenda Deus sabe Que ele não vai aguentar A gente disse Que quando Maria Foi escolhida Então nós entendemos Que Deus escolhe pessoas Para algo específico Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Deus escolhe pessoas Para trabalhar De forma diferente Eu volto a dizer Deus não faz Se a pistão Para salvar Mas para usar Ele não usa qualquer um Mas por que Deus é ruim? Não Porque nem todos Vão suportar o processo Tem irmãs Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Matar o seu filho Você desvia Tem irmãos Se a tua mulher Te largar Você desvia Aleluia Tem irmãs Aleluia Se entrar no processo Da porta fechada Não vai suportar Tem irmãs Se passar Perseguição Não vai aguentar Aleluia Tem irmão Se passar Calura Se alguém Disser que viu E ele não fez Ele não vai suportar Então Deus escolhe pessoas Para processo diferente Ele escolhe pessoas Para uma missão específica Por isso Não queira julgar Ninguém Que você acha Que já chegou Numa dimensão Num patamar espiritual Maior que o seu Porque para ele chegar Até ali Ele pagou algum preço Meu Deus Ninguém chega Em lugar nenhum Para o mérito Não é porque eu sou Boazinha Ou porque eu sou Bonitinha Ou porque eu sou Assim Eu sou cheirosinha Não O processo Aleluia Que você alcança Até o que Deus quer É no amasso Você não vai ver Uma história De ninguém Que chegou Um patamar Que chegou ali Pulando a cabeça De alguém Para chegar ali Ele teve que trazer Marcas E quem vem Marcado Vem de um sofrimento Muito grande Eu digo Perder tudo Tem gente Que se perder tudo Como o Jó Eu vim te pregar Pessoas que não tem entendimento Aí eu fui como o Jó Mentira O processo de Jó Muita gente Não suportaria É verdade Né irmão Não suportaria Eu sou Porque quando Deus Vai mexer com a sua casa Quando diz mexer com a casa Mexe contigo E você tem que estar Bem estruturado Para entender Que o Jó Quando olha A situação Ele olha Perca total Ele volta A miséria A Bíblia diz Que o estado de Jó Era de miséria Jó não tinha Nada Jó perdeu O que adquiriu Jó perdeu A sua família Só ficou com a praga Da mulher Que disse Amaldiçoa Esse teu Deus Esse neto é teu Deus Já viu aquela pessoa Que só quer o bem de Deus Só quer Enquanto está abençoada Enquanto tem vitória Enquanto o marido Está trabalhando Enquanto tem carrinho Para andar Contém dinheiro No bom está tudo bem O homem desemprega Tu é um preguiçoso Tu não vale para nada Vai ouve te largar Eu vou arrumar outro Aleluia Louvado seja Deus A mulher de Jó A mulher de Jó vai dizer Para ele Olha Que Deus é esse Esse é teu Deus A maldição é ele Só que Jó Aleluia Ele foi escolhido Especificamente Para aquilo ali Aleluia Mas porque ele era melhor Do que alguém Não Deus tinha um propósito Na dor E o sofrimento De Jó Tinha um propósito Aleluia Eu digo de sofrimento Eu digo luta Maria quando foi escolhida A Bíblia diz que o anjo vai dizer para ela Entre muitas mulheres Tu foi escolhida E quando Deus escolhe alguém Esse alguém Vai chegar Num processo difícil Para ele entender O peso Da chamada Eu acabei de dizer aqui Que existe pessoas Irmão Não queriam se desprezar Ser melhor que ninguém Só que o meu tempo De cristão Lá atrás Para se alguém Chegar a um patamar De um pastor De uma mencionária Ele faleceu Desde a igreja Quem é desse tempo aí Quem é desse tempo Tem gente que morreu obreiro Entrou obreiro E morreu obreiro Quem é desse tempo Eu sou Eu era jovem Sou velho não Meu irmão Eu era jovem Aleluia Mas eu era novo Se morria Diácono Aceitava Jesus Era um diácono Se aquele diácono Não evoluísse Ele morria diácono Porque ele tinha que mostrar trabalho A igreja está cheia de missionários Não tem mais obreiros Todo mundo é missionário Só que é missionário De casa para a igreja E de igreja para a casa Aí quem fala assim Você pode empatar o lugar Fazer Eu não posso Aí bota a culpa no marido Mentira pura Que manda no marido Aí bota o descanso Que o marido não deixa Que a panela de pressão Pegou fogo Que o filho não Tem pior desculpa O camarada é obreiro Mas chega na igreja Aleluia Quando começa o culto E sai depois de terminar Aleluia O camarada diz Que é evangelista Mas não evangeliza ninguém Não traz uma alma Para a igreja Aleluia Então a Bíblia Quando diz que Maria Foi escolhida Ela foi Observada por Deus Porque para o anjo Gabriel Descer E anunciar a Maria Que ela era escolhida Deus observou ela Exatamente E disse Essa aí Eu posso Lançar a minha confiança Porque entre muitas mulheres Tu foi escolhida Olha que privilégio Só que Maria Vai sofrer O período da calúnia Com certeza Porque quem é virgem Engravidar Como José sofreu Já viu quando você Sofre alguma coisa Que tu não fez Porque se você fizesse Estava aliviado Mas quando você não faz E os crentes Eles são Práticos nisso Eles são Como eu vou dizer A palavra Eles são Mestres nisso Em caluniar alguém Que eles nem conhecem Nunca tomou um café Nunca conheceu Nunca deu a palavra Conhece ou não conheço É verdade Eu também sei disso É verdade Eu também sei disso É verdade É uma raça É uma raça Porque crente não é É uma raça de ruim Que não conhece a Bíblia E nem conhece Deus Porque a Bíblia diz Que quem fala mal Do teu irmão Fala mal da lei Quem defama Os teus irmãos Nas curas Deus vai tratar Com a espada De você Então imagina o processo De Maria e Nazaré Por ser escolhido E por gerar Jesus Até as pessoas Entenderem Que o que estava No ventre de Maria Era Jesus Como aquela mulher Sofreu Porque alguém Quer vir Como José Pagou o preço Talvez naquele momento Maria entende Porque quando Maria Diz Eis-me aqui Cumprir minha Sua vontade Ela vai entender O propósito Sim ou não? Sim Porque no começo Quando o anjo Parece a Maria A Maria diz Que ela vai enturbar Como é que vai ser isso Que eu não conheço o barão E ainda sou vir Ele vai te agradecerá Sobre ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Você vai ver Que o processo Da escolha É um processo Diferente Já viu Quando Deus Escolhe você Para alguma coisa Na igreja O que você faz Destaca de todos Meu Deus E quando você Destaca de todos Vão te caluniar Vão tirar da cadeira Vão tirar você Da direção Vão fechar a tua boca Porque sabe o que A tua boca É quando abre jorra Tem ministério por aí Que ninguém brilha mais Só brilha eles Meu Deus Mas vai brilhando Brilha à vontade Quero ver brilhar no céu Irmão Porque eu entendi Jesus disse Que a Seara É para todo mundo É ou não é? A Seara É para todo mundo Quem sabe trabalhar É gaspado E trabalha na Seara Porque quando o próprio Jesus levanta Os discípulos E vai dizer Olha E fazer discípulos Ele vai dizer Olha só eu que faço discípulos Ele vai dizer Está preparado? Vai e faz discípulos Está preparado? Vai e faz discípulos Aleluia a Deus Então quando você Tem uma escolha diferente Não é que você Quer ser melhor não Mas o que você faz Te destaca E por você destacar Alguém vai olhar Com você torto Espera aí Essa irmã aí está tendo muito Conchado O pastor O pastor está admirando Muito o que ela faz Ou a irmã está admirando Porque faz com diferença Meu Deus Porque foi escolhida Tu vai ver alguém Que quando louva Deus opera Você vai ver alguém louvar Deus não está operando Está operando Mas você vai ver alguém Que quando abre a boca O louvor é diferente E por ser diferente Ele vai sofrer um preço Já viu quando alguém avista E olha assim Camarada tem futuro Porque o pastor Tem que ter visão O pastor que não tem visão De obra de Deus Está cego O pastor da igreja Ele sabe quem tem visão Quem ele vai ver Que vai longe Então tem pessoas Que tem medo De perder Ministério e igreja Meu Deus Que é forte Então vai dizer Eu não vou envolver O camarada Porque ele tem E se ele tem Alguém vai seguir ele Quem está entendendo Quem está entendendo Só que Deus escolhe ele Para algo diferente Tem que aceitar Maria foi escolhida A Bíblia vai dizer Que quando Maria Estava em Nazaré Ela não esperava o anjo Parecer diante dela Porque ela foi boa Maria era como você Uma mulher O povo titula Maria santa Mas Maria É uma mulher comum Mas o próprio Deus Olha a Maria E vê alguma coisa Em Maria Diferente Talvez Vê a capacidade De Maria Suportar O processo Do menino Nascer Maria Suportou a dor Do menino Nascer E suportou A morte Do menino Porque quando A homem Dizer Que seu filho Ia ser Crucificado Maria Sofre a dor De perder Um filho Então Maria Sofre mais Um processo Só que Quando Maria Entende Que o anjo Aparece Diante dela E ela é escolhida Ela vai dizer Eu sou-me aqui Cumpra-se em mim Segundo a tua vontade Sabe o que eu quero dizer Para você Irmão Todo mundo Tem a visão De ir muito longe E se você Colocar Propósito Deus te leva Assim A lugares altos Colocar Para vós Colocar Santidade Propósito Com Deus Uma vida De renúncia De jejum De consagração De busca Deus te leva A lugares altos Só que Não esquece Que por você Ter uma escolha Em obedecer Você vai sofrer Grande bombardeio Para a sua vida Meu Deus Aleluia Só que O anjo vai dizer A Maria O Senhor É contigo Entenda Você vai sofrer O propósito De ser escolhido Mas todavia O Senhor Não vai Te desamparar Em nenhum momento José Por ser escolhido A Bíblia diz Que ele vai Ser vendido Pelos irmãos Ele vai Ser preso Durante quatro anos Em cárcere José vai Servir Faraó Para depois Todo mundo Entender Que o que tinha em José Era algo Diferente Daniel Vai sentar A mesa Do rei Mas não vai Se contaminar Com ninguém Ele vai participar De tudo aquilo ali Mas porém Daniel É escolhido Porque Daniel Tinha algo Específico Que aquele povo Ninguém tinha Era uma intimidade Real com Deus Porque Daniel Tinha um costume Maravilhoso De orar a Deus De clamar a Deus De buscar a Deus E a Bíblia vai dizer Vai ser meus inimigos Meus amigos Se fizeram Que eu vos mando E Daniel Fazia toda a situação Da vontade de Deus Prevalecer na tua vida E por ser escolhido Ele foi para a Copa do Leão José Por ser escolhido Foi preso A cadeia Todo escolhido Sofre um processo Diferente Irmão Então não vem dizer Que a sua luta É igual a minha Que é mentira Tem gente Que não vai se importar O que tu está passando Tem gente Que é menino Tem pessoas Que quando entram Num processo Nem para a igreja Ele vai Você vai ligar Para ele Quem conhece Você conhece a porção Quem conhece Você vai ligar Para ele E aí fulano Poxa Eu não estou Estou desanimado Eu não posso Nunca aprovar ele Porque quando A vez que ele é aprovado Ele para em casa Aí joga Desculpe Elias Estou igual Elias Estou na caverna Está nada Você é um frouxo Que ainda não aprendeu Que Jesus quer contigo Tu não consegue E a água Até o joelho Não entra na água Aleluia Se tu não consegue Ir para a guerra E colocar armadura Porque está pesada Não pega armadura De ninguém Ei Espera o tempo O momento A hora certa Porque quando Deus Chama e escolhe alguém Ele capacita Para suportar O processo Alguém me ligou Essa semana E disse Pastor Eu estou desesperado Eu vou me matar Eu falei Por que O meu marido Foi embora Depois de ter dois anos De casado Ele evangelista Me largou Foi embora Eu falei Dá glória Não posso dar glória Não posso Minha casa está destruída Eu falei Irmã Quem não pode Estar destruída É você Se Deus está provando Você Quem sou eu Para dizer alguma coisa O que eu posso dizer Para você É que a graça Do Senhor Te basta Meu Deus Se mais pastor Eu acho que eu vou me matar Eu não aguento mais Eu vou fazer alguma coisa Mas não faz nada Meu Deus A Bíblia diz Que entrega o caminho Ao Senhor Confia nele Mas ele fará Eu falei Baroa Qual é a responsabilidade Que Deus colocou Na tua mala De ser verdade E qual é o preço Que você pagou por isso Pastor Dessa forma Até agora não É o processo Que eu estou Então parte do processo Dando glória Porque a Bíblia vai dizer Que aquele que é marido Filho, mulher Aleluia Mais do que a mim Não é digno de mim Aleluia Então eu entendo Uma coisa irmão É no processo Que você vê Deus É no processo Da moenda Que você chega Mais perto dele É no processo Da moenda Que você fica Mais íntimo dele Você aprende A ser dependente dele Você aprende A estar na mão dele Você aprende A fazer o que ele quer Você aprende A obedecer A vontade dele Já viu aquela pessoa Que já está tão amassada Parece que ela está morta Que não está assim Meu Deus Eu não entendo Essa irmã está Em outra luta E ela está normal Ela está morta Destesial O irmão está Destesial Porque já não aguenta É tanto processo É uma moenda Vem no outro Vem no funil Vem na moenda E não está querendo entender Que proposta é esse Que mistério é esse Não está Deus não esclarece nada E está botando você Bota no funil Vai na moenda Está no vale Vai no deserto Vai na jornada Mas o Senhor Pega pela tua mão E te diz Ei Eu estou aqui Ei O diabo não te toca Ei Eu sou o Senhor Ei Vou te dar vitória Ei Se passar pelo fogo Eu passo contigo Mas eu não me abandono Você não me der Voltando a dizer a palavra Maria foi escolhida E passa o processo Porém Maria glorifica O nome do Senhor Do Deus a qual enviou o anjo O próprio anjo Gabriel Foi até Maria E anunciou a voz nova Maria passa o processo A Bíblia vai dizer Que o menino nasce Imagina você agora Alguém Que julgou Maria No processo da gravidez Do menino Alguém vai olhar Peraí Maria não teve Um filho comum Peraí Ela gerou O filho de Deus A Bíblia vai dizer Que Nasce o menino Cumpre o propósito Só que interessante Que o mesmo anjo Que anuncia a Maria Anuncia a Isabel Também disse A sua prima Que era estéreo Está no sétimo mês O sexto mês E a mulher Que era estéreo Vai dar a luz Ó Deus Aleluia Ou seja Maria não é só Maria Que é a graciada A Isabel também Só que a escolha Que o anjo Aparece a Isabel Me diz que a Isabel Estava na sua belice E o anjo Aparece a Isabel E diz ao seu marido Que a oração Dele havia O Senhor já ouvido E diz o anjo Desce lá em Maria Porque o Senhor Já ouviu a tua oração O mesmo anjo Isabel O mesmo anjo Anuncia a Maria Que ela daria a luz A um filho Então o processo Das cores Irmão Ela tem um processo Difícil de passar Eu volto a dizer Que todo mundo Nada contra Viu irmão Mas tem gente Que quer botar a mão no fogo Mas não tem capacidade Para suportar A temperatura Tem gente Que quer até assumir O que Deus colocou Para você Mas não vai ter A estrutura Que você tem Aleluia Aleluia Porque quando a gente Vem trazendo um processo A gente vem marcado E quem vem marcado Irmão Vem de um De um sofrimento De uma coisa terrível Então o que vier Para ele No momento Da peleja Ele está preparado Para observar Para obter Para passar Tudo aquilo ali Ele vai passar O processo Entendendo Que o mesmo Deus Que o escolheu É o mesmo Deus Que vai dar graça Para ele suportar Quem está entendendo Então irmãos Não queira Aquilo que Deus Ainda não te deu Entenda uma coisa Vai chegar no tempo E Deus vai levantar você Para algo Diferente Porque ele vai escolher Para cumprir Aquele propósito Na sua vida Mas não queira E não ser igual Ninguém Não queira Passar na frente De ninguém Espere o tempo Porque Deus No tempo certo Quando ele se escolher Ele vai fazer você Suportar O processo Porque quando Deus Esclare Jó Jó suporta o processo A Bíblia diz Que ele vai olhar Vai dizer Senhor Ele não atribuiu Nada a Deus Ele vai dizer Tu me deu E tu tomou Jó não questiona A Bíblia vai dizer Que no processo Da peca Ele ainda sofre A enfermidade Na carne Que foi a sua lepra Eu nunca vi Ninguém Ser tão amassado Em um processo Tão difícil Como foi Jó Só a peca Dos filhos Foi o pior processo Para ele Só que Jó Glorifica a Deus Em tudo E Jó Entende o processo Porque Jó Vai dizer Senhor Tu me deu E tu tomou Ele foi preparado Ele disse Senhor Tu me deu Antes do meu ouvido Tu ouvia falar Pois agora Os meus olhos Te veem Ele vai dizer Senhor Se ele é glorificado O teu nome Porque em tudo Eu vou dar graça A ti O Senhor Sabe de todas as coisas Meu Deus Só que tem pessoas Que querem chegar A um patamar Mas não querem Suportar o processo E eu quero dizer Para as pessoas Aqui dentro Hoje Ei Paga o preço Naquilo que Deus Te chamou Aleluia Você não quis Paga o preço Que Deus te chamou E suporta o processo Para com esse negócio Que eu vou desviar Eu não quero mais Vou sair da igreja Tem gente que pula De igreja Igual um macaco De galho Qual é a igreja Que você está Eu estou na Universal Agora estou na Assembleia Agora estou na Batista Agora estou na Retoração Agora eu fui para você Para onde Aleluia Ninguém presta Ele que não vale nada Porque quem pula de igreja Ele não presta Aleluia Ei irmão Quem tem que ter raiz Esse negócio Você está onde agora Eu estou lá Estou cá Quem não presta é ele Pode procurar Saber direitinho Você vai saber quem é Porque quem tem que ter raiz Exatamente O que tem que ter fundação Irmão Pagando o preço Ou não Fica onde Deus Te colocou Meu Deus Pega o preço O dano agora Porque Deus só tira Alguém do lugar Exaltado Deus não arranca Ninguém humilhado Deus arranca A pessoa do lugar Exaltado Tem pessoas Que estão se enrolando Tem gente aí Achando que Deus É louco E arruma As estratégias Dele E joga Deus No meio Ah Deus Está mandando Mentira Irmão Eita Aleluia Você tem que ter raiz Aleluia Você tem que ter raiz Se você não tiver raiz Você não tem estrutura Para suportar Processo nenhum Acaba até o glória Né irmão Tem que ter Tem esse mal aí Esse maligno Sobe no meio De perder costinha É porque tu vai Na igreja batista Tem cliente lá Que está 11 anos 50 anos 100 anos E não sai O pé tem costinha Que diz que tem poder Pula, roda, marcha Faz tudo Aleluia Mas no meio dele Estava contendo A perseguição A fofoco Disse me disse A inveja Volta isso de você E se liberta hoje Porque Deus tem milagre Para você O povo tem muito poder E muita mistura Junto Aí Deus está dizendo Se limpa Se lava Sabe como é que você Se lava e se limpa É através disso aqui É também da palavra De Deus Isso aqui Limpa a crente Lava a crente Prepara a crente Estrutura a crente Levanta a crente É a palavra É irmão Tu vai ver uma porção De gente Todos recebendo poder Mas quando o anjo passa Reprova a metade Você é perseguidora Você é contendida Você é invejosa Você faz não sei o que Você não sei o que lá Você também não sei o que lá Aí todo mundo se empolga Nossa que coisa bonita Mas cheia de mistura Está um com guerra com o outro Outro com guerra com a outra Outro com guerra Dá pra ver o Senhor aqui Quando chega aqui Dá pra ver o Senhor lá Tudo endemoniado Tudo que é de demônio Tudo cheia de demônio A Bíblia aqui Cheguia a paz com todo E a santificação Sem a qual ninguém vê Deus Olha onde é o teu reino É aqui nessa terra Porque no céu não entra Eu falei com uma irmã Aqui um tempo mesmo Aqui na igreja O nosso costume é Porque agora O grupo deu um tempinho Mas aqui todo mundo Que passa pra cá Está pro grupo das irmãs Não tem essa Eu não vou participar Joga pro grupo Tu vai nas igrejas Já e as mulheres Eu não gosto de grupo Não canto em grupo Então no céu Tu não vai cantar Quer um coral? Meu Deus Lá é o coral Canta nozano 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 Então prepara que o caldeirão Está esperando você O inferno está lá Aguardando Já falei Se não adianta Eu tenho tempo de igreja Eu tenho tempo de igreja Eu sou velhinha Velhinha também é queimada Vai ser amarrado e queimado Se não tiver Palavra no coração E Jesus na sua vida Irmão Tem gente se enganando Tem gente se enganando Tem gente se enganando E por que quer? Porque a Bíblia está na tua mão Cuidado irmão O céu é diferente do que tu pensa O céu é suportar um ao outro O céu é calar Quando você tem razão Quem te justifica é Deus O céu é sofrer por evangelho O céu é pagar um preço pelo evangelho O céu é chorar E chogar lá E entrar dando glória Aleluia Jesus é bom Jesus é fiel Não adianta irmão A gente Pisa muito poder Poder, poder Só que poder sem obediência É macumba Poder sem mudança É macumba também Porque não adianta Você pôlar E não ter obediência a ninguém Não adianta você Dar tanto lugar E não ter empate Com o irmão do lado Dar tanto lugar E viver um por outro Cada um por si Deus por todo Não Ele diz Olha pro teu irmão Sente a dor dele Como a tua Se tiver tanto poder Irmão Não ser prestativo Saber que se você pode ajudar E não ajuda Tu peca É tanto poder Que não faz você Falar com o irmão Do teu lado Que poder Que não faz você Se humilhar Aquele irmão Que te defamou Que te caluniou Olha só Eu quero pedir perdão Eu tô até com a razão Mas eu quero te pedir perdão Mas é perdão Eu falo perdão Irmão Eu falo algo Pra se aparecer Eu digo perdão O céu é bem mais além Do que tu pensa Irmão Estão pregando Pra você Um Deus de muito poder Meu Deus Muita glória Muita marcha Muita roda Mas não estão pregando Pra você O que é o céu De verdade A Bíblia diz Que é tomada força E a Bíblia vai dizer Que são poucos Eu mostro pra você Na Bíblia Que o céu Não é pra todo mundo Olha O céu não é pra todo mundo A Bíblia diz que é um povo No meio de um povo Então se eu entendo Que é um povo Não é pra todos É alguns Então vai ser pra quem? Pro Zé Escó Pro Zé Escó Como foi Maria Deus escolhe Aleluia Então irmão Vamos entender uma coisa Se esse evangelho Que você conheceu Não conseguiu mudar você Até hoje Nasce de novo Aleluia Eita E quando ele me disse Como é que eu tenho que fazer? Não lembro Nasce Do Espírito Nasce do fruto Nasce do amor Eu posso falar Profetizar Fazer tudo Mas se eu não tiver amor Ele me diz que eu não sirvo pra nada E tem gente que mata o outro Dentro da casa de Deus Não mata com a arma que dá tiro Mata com a arma Tem gente que mata na unha Então É que os despreza o irmão Faz todo mundo desprezar o irmão Aleluia Mas podem desprezar ele Sabe por quê? Porque Deus escolheu ele pra algo diferente Enquanto você despreza Deus abraça Enquanto você botar de nada Ele diz que você tem valor Eu te escolhi Eu te levantei Eu te nomeei Deixa aparecer Na plateia que eu te vejo O Senhor continua escolhendo o pequeno Ele continua escolhendo o dispersível Ele continua escolhendo aquele Que ninguém vai matar E ninguém vai matar Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Estava todo mundo no palácio Ó Meu Deus Onde Davi estava no campo Meu Deus é o meu Deus Todo mundo em evidência Todo mundo no status Profeta chega lá O coração do profeta Ele vai olhar pra ela aí Aparece a boa Não escolhi ninguém Rejeito todos Engraçado que a Bíblia vai dizer Que o próprio pai Quando eu li essa história Eu vejo Você vê que nem o próprio pai Testemunha de um filho Que o ajuda Porque Davi vai cuidar das ovelhas Por seu pai Nem o seu próprio pai Vai entender Que Davi estava ajudando Ele Tem gente que está fazendo Pra Deus Está fazendo mesmo Com amor Só que aquele pastor Ainda não conseguiu enxergar E você está fazendo De coração Quando todo mundo Quer se aparecer Você está fazendo Pra não se mostrar Você está fazendo Pra mostrar pra Deus Quem está na igreja Tem isso, né irmão? Tem gente que faz pra pastor Mas não faz pra Deus Tem gente que vai ganhar carro Bajula a mulher do pastor Cheio de babão É, irmão Pra ganhar carro Você não baba Pastor vai ganhar carro Só que quem em Deus Levando precisa disso, irmão Está lá no anonimato Estava lá Davi Com cheiro De ovelha Com garra Com experiência De lutar Porque ele tinha experiência E a experiência Te engrandece A experiência Te faz louvável A experiência Te mantém firme Porque você está vivendo Vivenciou Passou Sofreu Está cheio Tem alguém que acha Porque está cheio de letra Aleluia Mas não tem armadura nenhuma Só tem letra Mas você tem experiência Por quê? Porque tu passou pelo campo Sofreu a dor Foi ferido Aleluia Foi magoado Foi atingido Mas não morreu Quem está entendendo? Quem está entendendo? Davi estava lá Alguém olha pra ele Coitado Tem alguém? Tem Davi está no campo O Senhor vai dizer Esse aí eu escolho Irmão, Deus dá bem uma coisa Aprenda só a obedecer E observar Porque quem obedece Alcança o alvo Você não precisa Colar com ninguém Pra alguém te ver Amém? Você não precisa Estar no meio da patota Pra alguém dizer pra você Que tu é benção Você sabe o seu valor O teu caráter Nem todo mundo Nem todo mundo que parece Você é Já viu aquele Prato de noré Nem existe mais Parece mais não é Nem tudo que aparece É Não precisa Você está no meio Não, irmão Seja quem é você Davi estava lá cuidando A Bíblia diz Que o profeta Vai lá E manda chamar E como Davi se apresenta O Senhor vai dizer Esse aí que eu tenho escolhido Aleluia, Deus Então você vai ver Que Deus não escolhe Qualquer coisa Deus vai escolher A pessoa certa Mas porém Tu não vai ser livre Do processo Então, irmão Glorifica a Deus Pelaquilo que você Está vivendo hoje Talvez você está esperando Alguém olhar pra você E dizer, olha Você é forte Ou você vai conseguir Ou você é de Deus Não espera prazo De ninguém, irmão Glória Quem sabe Quem você é É você Glória a Deus Aleluia O ser humano é hipócrita Quando ele vê você Lá em cima Ele chega Eu vou bater no seu ombro Dizer, eu sabia Mentira pura Estava torcendo Para a tua derrota Mas como Deus Se destacou Ele vai dizer É, eu sabia Que Deus era contigo Não, não espero Ninguém bater no seu ombro Paga o teu preço Paga no anonimato Paga no sofrimento Vai chorando Porque no tempo Deus vai levantar você E vai te apresentar Com a glória Na segunda casa Aleluia Porque a promessa É que será maior Que a primeira Aleluia Então, sofra o processo Glorificando a Deus Porque Só porque você É escolhido Que você Tá nesse vento Que tu tá passando Meu Deus Mas glorifica o nome Do Senhor Porque o menino Vai nascer E quando o menino Nascer Vai trazer espanto Aleluia Quando o menino Nascer Vai trazer surpresa Quando o menino Nascer Deus vai esclarecer Tem coisas Que você não vai precisar Falar Não se justifica não Deus vai falar pra você Não se justifica Quem é que se justifica Não tem razão Exatamente Não fale nada Só ore Meu Deus Ah, mas estão dizendo Mas estão falando O problema é deles A ordem de Deus pra você Ora e busca Eu ainda não ouvi Ninguém que dá fruto No ser pedejado Eu ainda não ouvi Ninguém que é diferente E não persegui Ninguém perseguia Se alguém quer te matar Porque coisa boa E você tem Ai, ai É verdade Então não se justifica Irmão Paga o teu preço Dando glória Porque o processo Que você está É só porque O Senhor te escolheu Mas eu quero dizer Pra você O tempo do processo Tá terminando E alguém vai entender Que tudo isso É só pro menino nascer Aleluia E o menino Tá chegando Quem pode dar glória A Deus Quem pode dar glória A Deus Quem pode dar glória A Deus Ei O menino Tá chegando Quem pode dar glória A Deus Quem pode Ei O menino Tá chegando Terra O menino Tá chegando Aleluia Abre a boca Que pode dar glória A Deus Tá chegando A chupeza Tá chegando Milagre Deus Tem vitória Pra você Abre a boca Da glória Abre a boca Vai dando glória Abre a boca E glorifica A Deus Vai dando glória Porque o menino Porque o menino Tá chegando E diz o louvor Que é bem verdadeiro Quem te viu por baixo Vai ver por cima Meu Deus Quem te viu humilhado Vai te ver zantado Meu Deus Ai Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo Jesus, obrigado Meu Deus Isso é algo que Deus tem pra você Irmã É muito grande Meu Deus Então paga esse preço Porque Deus te escolheu Espera o tempo da promessa Porque a promessa Cumpre no tempo Passa pela luta Dando glória Porque Jesus Vai glorificar o nome dele Na tua vida O anjo Gabriel Que visitou Maria Ele vai enviar Pra visitar você Onde você estiver Aleluia E ele vai dizer Vem escolhida Vem escolhido Se levanta Porque é o tempo De você viver milagre É o tempo De você viver Coisas extraordinárias É o tempo De você viver Aleluia Algo que ainda nem Chega ao teu coração É o tempo De você viver Assim é milagre Porque eu te digo Que milagre não se explica Milagre se vive Deus tem milagre pra você Amém? As palmas pra Jesus Vem forte Mais forte as palmas Mais forte Então se Deus Que escolheu Pague o preço Dando glória Porque ele é bom Vamos louvar o Senhor Obrigado a todo Obrigado.